Olá pessoal! Vocês já se perguntaram por que caminhar pode queimar mais calorias e gordura do que levantar pesos na academia? Vamos entender isso juntos? Quando você come demais seu corpo armazena o excesso de energia como gordura, uma das melhores fontes de combustível que existe. Cada meio quilo de gordura contém mais de 3.500 calorias, muito mais do que o açúcar. Para se livrar desse combustível extra, a melhor forma é usar energia, e a caminhada é incrivelmente eficiente nisso. Ao caminhar, você está movendo o peso do seu corpo por um longo período de tempo, queimando mais calorias do que ao levantar pesos por alguns segundos. Além disso, caminhar ajuda a regular a fome, melhorar a circulação, reduzir o estresse e promover bem-estar geral. Não estou dizendo para abandonar os treinos de resistência, mas incorporar caminhadas na sua rotina pode trazer inúmeros benefícios, embora o levantamento de pesos tenha inúmeros benefícios. Incluindo o fortalecimento muscular e o aumento da massa magra, caminhar pode ser mais eficaz. Quando o objetivo principal é a queima de calorias e gordura. Vamos entender o porquê. Caminhar é uma forma de exercício aeróbico, o que significa que ele mantém seu corpo em movimento constante por períodos prolongados. Esse tipo de atividade aumenta a frequência cardíaca e a capacidade do corpo de usar oxigênio, o que é essencial para a queima de gordura. Durante uma caminhada de ritmo moderado a rápido, seu corpo utiliza gordura como uma das principais fontes de energia, especialmente quando você caminha por mais de 30 minutos. Segunda. Calorias queimadas a longo prazo. Embora levantar pesos também queime calorias, a intensidade e a duração da caminhada podem levar a um gasto calórico maior ao longo do tempo. Uma hora de caminhada rápida pode queimar, entre 300 e 500 calorias, dependendo do seu peso e velocidade. Terceira. Facilidade e acessibilidade. Caminhar não requer equipamentos especiais ou uma assinatura de academia. Você pode caminhar em praticamente qualquer lugar, a qualquer hora, tornando-o uma opção prática para muitas pessoas. Quarta. Benefícios adicionais para a saúde. Além da queima de calorias, caminhar melhora a saúde cardiovascular, reduz o risco de doenças crônicas, melhora o humor e pode até ajudar a reduzir o estresse. Levantamento de pesos. Foco no fortalecimento muscular. Primeira. Construção de massa muscular. Levantar pesos é excelente para aumentar a massa muscular, o que, por sua vez, pode aumentar o metabolismo basal, a quantidade de calorias que seu corpo queima em repouso. No entanto, esse, aumento no metabolismo é geralmente menor do que muitas pessoas esperam. Segunda. Queima de calorias durante o exercício. A queima de calorias durante uma sessão de levantamento de pesos é menor em comparação com a caminhada contínua, especialmente se o foco estiver em exercícios de alta intensidade com intervalos de descanso. Terceira. Benefícios específicos. Levantar pesos é crucial para a construção de força, melhoria da densidade óssea e tonificação muscular, todos aspectos importantes para a saúde geral. No entanto, se o objetivo principal é a queima de calorias e gordura, caminhar pode ser mais eficiente. Embora tanto caminhar quanto levantar pesos sejam essenciais para um regime de exercícios equilibrado, caminhar se destaca quando o objetivo é queimar calorias e gordura de forma eficiente, incorporar caminhadas regulares à sua rotina diária pode trazer resultados notáveis na perda de peso e na melhoria geral da saúde. Gostou dessas dicas e quer continuar recebendo conteúdos que te ajudem a viver de forma mais saudável? Te convido a clicar no botão aqui embaixo de se inscrever e ative o sininho para receber os próximos vídeos. Fortaleça o canal com uma doação via Pix para ajudar nosso canal. É uma forma simbólica, mas poderosa, investir em equipamentos e criar ainda mais interação aqui no canal. Cada contribuição faz a diferença. Agradecemos seu apoio e vamos juntos em busca de uma vida mais saudável e feliz. Nos vemos na próxima semana. Tchau. 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 Tchau.